O que é o Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O que é o Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O que é o Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O que é o Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? O Departamento de Educação em Línguas e Artes? O Departamento de Educação em Línguas e Artes? O Departamento de Educação em Línguas, Comunicação e Artes? se não se importam, elas sentavam-se aqui. E nós dissemos sim senhor. Então sentaram-se três pessoas, uma delas eu comecei a olhar para ela e comecei a pensar eu conheço este pedido, não sei bem quem é e tal, mas comecei a fazer um esforço. E as plantas disse, o senhor não é um Jaki, o escritor é bom. E ele disse, ah, sou de facto o escritor do Jaki, mas o senhor conhece, não lhe livros meus e tal. Não sei se lê-lhe uns livros seus, agora nem vou ler, depois disso já lê-los transparentes, por exemplo, que é um dos títulos mais recentes dele. E ele lá me explicou que estava no Brasil, que portanto vinha, tinha vindo cá para cá, fazendo não sei o quê, até recentemente ele esteve num festival lambadeiro. E ele estava com uma rapariga e com um rapaz, um homem. E às tantas o rapaz diz-me assim, Ouça lá, mas você está aí muito caladinho. Você por acaso não é o José Carlos Abarante? Eu por acaso sou, mas não é que você sabe. Não, eu sei porque os vós professores têm mexido com o seu nome, têm que ler os seus livros e portanto eu estou aqui a falar uma coisa que também sei. Eu disse, bem, eu não sabia que era tão famoso, mas não sou de qualquer maneira tão famoso como o José, que é uma pessoa muito mais. Mas foi, é um episódio também muito interessante para mostrar como a abertura das pessoas, enfim, não serem muito, enfim, também não se pode abrir a nossa casa a bandidos e a coisas que nos possam pôr em perigo. Mas o facto de termos a mentalidade aberta e de aceitarmos que outras pessoas se sentem na nossa mesa e podemos conversar com elas, nem sempre têm efeitos negativos, como neste caso, eu fico a fazer o conhecimento de uma pessoa que admiro pela maneira que eu escrevo. Em relação ao que venho fazer aqui, eu venho falar aqui sobre o prazer das imagens. E venho falar sobre o prazer das imagens que é um light motive que eu tenho utilizado no meu Facebook. Eu sou um, não digo um fanático, mas uma pessoa muito utilizadora do Facebook. Aliás, posso-vos dizer, quando eu fui nomeado, quando me convidaram para ser provedor da RTP, eu andava a recolher depoimentos de pessoas, portanto foi em 2011, em 2011, eu andava a recolher depoimentos de pessoas para me dizerem que tipo de utilização é que elas faziam do Facebook. E tenho alguns depoimentos, por exemplo, João Quim Vieira deu um depoimento, um poeta do Porto deu um depoimento, houve várias pessoas que me deram depoimentos a dizerem o modo como faziam a utilização do Facebook. Aconteceu que eu depois, como fui para provedor, quer dizer, ainda pensei que poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas foi impossível, e nunca mais fiz o livro sobre Facebook. Às vezes ainda penso que, se calhar, ainda tinha sentido fazê-lo, mas agora estou ocupado com a Azami e com um outro livro que estou a escrever. O ponto de partida essencial que eu tenho sobre as imagens é um ponto de partida que se afasta dos semiólogos. Ou seja, os semiólogos dizem que é preciso encontrar o significado dos signos. E eu interessa mais outra coisa nas imagens, que são as relações que nós estabelecemos com as imagens. Ou seja, os sentidos podem ser importantes, mas até para nós individualmente os sentidos são muito variáveis, porque basta a gente ver uma imagem num dia e vê-la no outro dia e já variam os sentidos. Ou ver a imagem num contexto e ver a imagem num outro contexto e já variam os sentidos. O que me interessa mais é o que é que nós fazemos com as imagens. Que relações é que nós estabelecemos com as imagens. Que relações é que nós estabelecemos uns com os outros com as imagens. Que tipo de relação é que nós estabelecemos quando estamos a ver televisão ou quando vamos ao cinema. Por exemplo, eu irei falar disso mais tarde, que é exatamente a questão de nós quando vamos ao cinema, em certa medida, vamos procurar um envolvimento nas imagens e um envolvimento com os outros. Portanto, nós quando vamos ao cinema não podemos estar a conversar como estamos a conversar quando vemos televisão. Quer dizer, a televisão permite que as pessoas estejam dispersas. O cinema exige que as pessoas estejam concentradas e envolvidos com a imagem e envolvidos com os outros. Nós procuramos, é isso mesmo, é irmos ver imagens com outros. Seja com o nosso namorado, com a nossa namorada, ou com amigos, ou com até pessoas que não conhecemos. Nós vamos fazer uma partilha de imagens. Portanto, para mim, a compreensão das imagens é decisiva. Não a compreensão do signo, por mais importante que ele seja, mas mais a questão da relação que nós estabelecemos com as imagens. Depois, o ponto dois, que também para mim é essencial, é que as imagens são múltiplas. São múltiplas pela sua diversidade, quer na produção, porque há imagens do cinema, que têm imagens diferentes da fotografia, as imagens de um cartaz são diferentes dessas coisas todas. E depois há imagens que são as nossas imagens interiores, que ainda são mais diferentes de todas. E são âncora de todas as imagens. Ou seja, nós, quando vamos ver imagens de cinema, vamos confrontar as nossas imagens interiores com as imagens exteriores que vamos ver no cinema. E, portanto, essa multiplicidade, essa mistura, essa é uma coisa essencial para a análise que eu faço das imagens. Aliás, começaria por dizer que um poder essencial das imagens, porque eu estou a escrever um livro sobre os poderes das imagens, é óbvio que falar sobre os poderes das imagens é o capítulo que eu tenho mais atrasado. Os poderes das imagens é o primeiro. E é o capítulo que eu tenho mais atrasado, porque acho que é o mais difícil que eu tenho para escrever, porque é muito difícil. As imagens não são poderes no sentido tradicional. Porque os poderes no sentido tradicional são os poderes executivo, é o poder do governo, é o poder legislativo, o poder de fazer leis. E, portanto, são poderes formais e que se podem executar. Quer dizer, o governo pode ter a polícia para fazer, ou a polícia, ou os tribunais, para fazer e executar. Portanto, as imagens não têm poderes nenhum que tenham um juiz para executar e dizer qual é o sentido da imagem. Mas, agora, terão poderes de outro tipo. E um dos poderes que eu identifico das imagens, e que muita gente identifica, obviamente, é o da representação. Ou seja, as imagens representam. E o que é que quer dizer que as imagens representam? Podemos mesmo dividir a palavra. REPRESENTAS. Ou seja, apresentam, apresentam. E o RE é apresentar uma coisa que não está. Porque a imagem, normalmente, faz isso. A imagem apresenta uma coisa que está usando. Nós, quando temos os recursos à imagem, o filho, por exemplo, que está em casa sozinho, com uma filha, e que tem a fotografia do pai, ou da mãe, ele está a ver algo que não está presente. Portanto, está a ver algo que é um poder que a imagem tem, que é de apresentar uma coisa como se ela estivesse ali ela própria. E porquê que as imagens têm um poder grande na representação? Porque, se nós compararmos com a linguagem, a linguagem não tem o mesmo poder. Porquê? Porque a linguagem, quando nós dizemos mar, e dizemos a palavra mar, a palavra mar não é parecida com o mar. Não tem nenhuma característica do mar. Não é salgado. Não é frio. Não é quente. Não é molhado. Mas o mar, a imagem, tem sempre características do próprio mar. Não tem as características todas, mas tem algumas características do mar. Tem a cor. Tem a dimensão. Portanto, há várias... Aliás, até a cor é um bocadinho difícil de estarmos a dizer isso. Porque há um baldor francês, que é um grande espanholista da imagem, e ele começa ao dicionário das imagens do nosso tempo, das cores do nosso tempo, com o azul. E ele diz, azul é o mar. Bem, há o que se diz, azul é o mar. Mas, de fato, o mar não é azul. Porque o mar é água. E a água é incloro. Toda a gente sabe que a água é incloro. Portanto, o mar é incloro. Mas toda a gente tem ideia que o mar é azul. Mas nem sempre foi assim, diz ele. Porque antigamente, as pessoas representavam o mar de verde. Nas cartas, nos mapas, o mar era representado com a cor verde. E foi com as descobertas que se começou a ter necessidade de pôr o verde nas florestas. E como houve necessidade de pôr o verde nas florestas, passou-se a pôr o azul no mar. E é uma coisa completamente arbitrária, porque o mar não é azul. E foi de um modo completamente arbitrário, como tinha sido arbitrário o verde, que se representou o mar como azul. Pode passar a primeira imagem. Aliás, esta imagem, que é a imagem de um artista belga, o René Magritte. E é uma imagem, é um quadro, e tem um cachimbo, e tem uma legenda. E diz, a imagem diz, a imagem para nós, parece que aqui não é um cachimbo, mas na legenda ele diz, isto não é um cachimbo. Se sim, não é paz em um artista belga. E é uma coisa que causa sempre, sempre uma certa perplexidade, porque dizem, mas isto é um cachimbo. E o Margritte costumava dizer que, pois é, se é um cachimbo, tentem fumar por ele. Ou tentem pôr tabaco no cachimbo pelo filho. E vão ver que não conseguem. Porque isto não é um cachimbo, é uma imagem do cachimbo. Eu estou a ouvir dizer que tudo o que se passa, passa na TSF. E toda a gente sabe que nem tudo o que se passa, passa na TSF. Por exemplo, esta sessão que a gente está a ter, a TSF. Não estou a entrar, de certeza, com os microfones. E, portanto, este poder de representação é uma das forças das imagens. As imagens têm, de facto, a força de representar. Eu trouxe-vos aqui os exemplos, também, de uma zona de Lisboa. Que foi o Jardim das Amorecas. O Jardim das Amorecas. Esta fotografia foi tirada para mim. É uma fotografia vulgar, mas tirada do ponto de vista de quem está a sentar no esplanar. E vê-se o chapéu. E tem outros aspectos. Representa o Jardim das Amoreiras. Porque eu sei que tirei lá a fotografia no Jardim das Amoreiras. Mas a representação aqui não é muito clara. Pode passar. Por exemplo, aqui já temos o tal Procópio. O bar que eu referi. E que é neste encantador edifício com as flores. E, do outro lado baixo, é o Museu Vieira da Silva. Que é um museu, também, interessante de visitar. E que, não se importa de continuar. E que tem aqui a imagem de um quadro da Vieira da Silva. Um quadro que está, exatamente, exposto no museu. E tem a representação daquele mar e daquela praia. Que é de algo que eu não conheço. Nunca fui lá. Que é exatamente Souto Meio Príncipe. Ou seja, eu nunca fui a Souto Meio Príncipe. No entanto, acredito que quem meteu isto na net, está a dizer a verdade. Porque eu pus isto a dizer que era Souto Meio Príncipe. E, portanto, esse poder da representação. Eu fico com a ideia de que isto evoca-me um local idílico. Um local onde eu gostaria de ir. Se calhar subir aos coqueiros, como fez o ex-presidente da República. E, portanto, é esse poder da representação de que eu quero falar. Depois, o segundo aspecto. É que as imagens representam, mas têm uma outra característica. Um outro poder. Que é o de transformar. As imagens transformam. E, se vocês pensarem, muitas vezes foram confrontados com situações em que as imagens transformam. Eu tenho dois exemplos de dois americanos. que é o Jacob Risse. Que era um fotógrafo dinamarquês. Que escrevia no jornal também. Isto é no princípio do século XX. Ou no final do século XIX até o século XX. E ele era dinamarquês. E, então, ele começou a escrever artigos para os jornais explicando que os imigrantes não eram bem recebidos. E tinham casas muito pouco confortáveis. E viviam em locais muito pouco confortáveis. E, portanto, foi talvez um dos primeiros jornalistas que, ao mesmo tempo que escrevia artigos no jornal, fazia também fotografias para identificar as situações que ele estava a descrever. Aí tem exatamente duas fotografias. Uma que tem quase um aspecto teatral. Porque quase dá a ideia que as pessoas estão aí postas de uma maneira pensada, de uma maneira calculada, não é? E que levou também o Jacob Risse a fazer uma outra coisa. É que ele, como tinha dificuldade em alguns sítios em que havia pouca iluminação, ele inventou um flash para poder fotografar as pessoas. E algumas dessas fotografias são, assim, tomadas nessa situação. A fotografia de baixo é como deste tipo de situação. Hoje nós não vemos Nova Iorque, não imaginamos Nova Iorque, quer dizer, pode ter ainda sinais de pobreza, mas tem situação de outro tipo. E o que é facto é que o Jacob Risse teve uma influência enorme nas políticas de decisão da altura. Um Roosevelt, que na altura estava como presidente da Câmara de Nova Iorque, teve sempre muita atenção aos artigos dele e àquilo que ele dizia. E as políticas de inserção dos imigrantes foram, tinham grande consideração. Ou seja, as imagens do Jacob Risse ajudaram a transformação do modo como se viram os imigrantes e do modo como os imigrantes eram tratados. Não se passa. Depois há um outro caso, que é tão interessante, ou até mais interessante do que este, que é o caso do Léu e Zayn. O Léu e Zayn era um vidro que tem que tratar aqui em cima, com a câmera que ele estava na mão, que era uma câmera antiga, tem algumas coisas pesadas. E uma das fotografias mais conhecidas dele é esta fotografia que vem aqui, e que é no Júlio, que é no Empire State Building. quando estava na construção, e há algumas fotografias, exatamente, dos operários postos, enfim, no vazio, praticamente no vazio. Por isso os prédios cá em baixo. E é impressionante. Mas não é por isso que eu estou fora. É porque o interesse dele foi as crianças. As crianças que na altura não estavam na escola. As crianças estavam nas fábricas. Estavam em trabalhos agrícolas. E ele correu, os Estados Unidos, a fazer fotografias destas crianças e destes jovens. E foi de uma importância enorme para transformar a legislação que foi permitindo que as crianças estivessem no lugar certo, ou seja, que fossem na escola e que não estivessem. E ainda hoje, por exemplo, a fotografia de cima é muito mais conhecida do que a de baixo. Mas elas duas são impressionantes porque a de cima é uma rapariga que está há dez, doze anos, e que está numa máquina de... uma máquina, não é? Que está perto de uma máquina. E em baixo é um conjunto enorme de miúdos, de jovens, de rapazes, e que, de facto, as fotografias chocaram imenso na época os americanos e ajudaram, de facto, a criar... Nessa altura criaram-se leis de proteção das crianças e o Léo e Saino foi uma pessoa que teve uma importância considerável nesse mundo. Em Portugal, será que existiu ou existe... Em Portugal há um exemplo que é pouco conhecido das pessoas, mas que é... Também é uma pessoa que já morreu há alguns anos, que é Maria Lanos. Maria Lanos foi uma pessoa que dirigiu uma revista Modas e Bordados, que era uma revista, como o nome indica, mas ela muitas vezes meteu coisas no Modas e Bordados, que eram preocupações sociais, e, sobretudo, ela fez muito trabalho com as mulheres da altura, as mulheres portuguesas. Aliás, essa é uma fotografia, ela fez uma reportagem, uma grande reportagem, depois um livro, exatamente sobre quem eram as mulheres de Portugal e o que é que elas faziam através de imagens. Portanto, foi um nome. E há outros. Eu não se importo a decidir. Há um outro nome que também não se pode deixar de falar, que é o Orlando Ribeiro. Mais assim. O Orlando Ribeiro era geógrafo e foi um homem que... O Orlando Ribeiro era geógrafo, mas comprou uma leica. Quer dizer, a leica era uma máquina, era e é, uma máquina, ainda hoje muito cara, e uma máquina, por exemplo, era usada pelo Robert Capa, a máquina fotografada pelo Robert Capa, e ele, por exemplo, quando foi o Relecão dos Capelinhos nos Açores, foi lá, está aí uma fotografia que é exatamente do Orlando Ribeiro, e outra que é dele a fazer fotografias, não é? No seu estúdio, num sítio. E, atualmente, está uma sala, o Orlando Ribeiro, na Faculdade do Letras, eles fizeram uma sala. Ele foi fotógrafo, foi geógrafo, entrou-se para as questões da geografia humana, não só da geografia física. Foi a vários pontos do mundo, ver como é que as pessoas se vestiam, dançavam, como é que as pessoas faziam as coisas. E, portanto, foi um geógrafo de um tipo que, para mim, é muito simpático, porque eu também sou uma pessoa que tive formação em Direito e sou, enfim, me especializei em imagens. E, portanto, gosto sempre destas, mas não só eu que gosto, mas o José Lourdes Ribeiro, faz com uma pessoa reconhecida, exatamente porque, tendo um campo muito preciso de atividade, que era a geografia, que ele alargou esse campo com a imagem, fazendo, portanto, ajudando a transformar a visão das pessoas. Tem aí, por exemplo, uma fotografia que é criada num país africano, não sei qual, e que é exatamente esse tipo de costumes etnográficos que ele propugou para gestar quando ia para outras localidades. Bom, isto para manter quase em África, é uma imagem que eu encontro na internet e que, às vezes, eu utilizo porque é uma imagem muito imaginativa, não é? Porque representa o continente africano, mas o continente africano está a chegar, não é? E é, de facto, uma imagem de uma organização africana que está na internet e que, quer dizer, também ajuda a esse poder de transformação, aqui, chamando a atenção para um continente que eu só recentemente me dei conta que a África, de facto lá a Europa, de facto lá a América, de facto lá a Ásia, aqueles países, quer dizer, a África é um continente que uma pessoa não dá conta, mas é um continente enorme e que tem problemas, enfim, terríveis para resolver. Mudando de assunto, portanto, já vimos o poder de representação, já vimos o poder de transformação, vamos ver o poder de envolvimento. Eu julgo que aqui, isto não está bem no lugar. Se não se importa, deixe-me ir mais para o... Mais anda, mais anda. Deixe-me andar mais. 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 Bom, nem é preciso. Não é preciso. Pode voltar. Desculpa. Portanto, vamos ao poder de envolvimento sair à África, também não tenho lá a grande coisa. A questão do poder de envolvimento é um poder muito importante das imagens, que é esse poder que já vos referi e que, por exemplo, uma pessoa que eu tenho, enfim, sigo bastante nos trabalhos, que é um psicanalista e psiquiatra, e que escreve sobre, não é? Não é? Que é o Sérgio Tissão. E ele, num livro, ele escreveu um livro inicial em que ele conta o segredo do Tintin. Ele conta que descobriu um segredo do Tintin, que é que o Tintin é filho de uma... é filho bastardo, e através da leitura das bandas desenhadas. Quer dizer, é uma coisa bastante interessante. E eu tenho uma obra, eu tive uma autoridade grande com ele, porque é uma obra da minha vida, que é muito a parir. E cada vez que lá ia, encontrava um livro novo do Tissão. E, quer dizer, normalmente comprava, porque gostei do primeiro ou do segundo. E então, um dia, estava a dar aula de desequilibra e alguém entrou lá na porta e disse Boa tarde e tal. É para avisar que o Sérgio Tissão está a dar uma conferência da sala não sei quantos. E então já estava no fim da aula e eu lá fui. E, por acaso, a coisa nem correu bem, não correu muito bem, porque eu perguntei-lhe uma coisa sobre o Rua Césamo. Ele não sabia o que era o Rua Césamo e fez, assim, uma cara de quem... Quer dizer, mas não tenho que saber, eu como europeu, não tenho que saber essa coisa dos americanos. Mas eu depois, enfim, continuei a... convidei várias vezes. E depois, por exemplo, ele tem um livro, que eu trouxe, que se chama A Felicidade de Bonheur a Dona Images. Que é um livro, exatamente, que desenvolve a ideia de que nós podemos procurar a felicidade das imagens, não é? Aliás, eu falei e disse a princípio e depois não continuei, que eram os prazeres das imagens. É que, normalmente, as pessoas, quando falam das imagens, falam dos defeitos das imagens, dos perigos das imagens. E eu que eu saiba, morrem 300 pessoas por mês nas estradas de Portugal. E o que eu saiba, as imagens não matam a cidade. Portanto, eu acho que pode haver alguns perigos nas imagens, não é? Enfim, geralmente, todas as coisas têm perigos, não é? Não há nada que não tenha perigos. Namorar tem perigos. Ser casado tem perigos. Ser professor tem perigos, não é? Mas também há compensações e, portanto, é pelas compensações que eu abordo as imagens mais pelos prazeres do que pelos perigos, não é? Era isso que eu há pouco me esqueci de dizer. E, portanto, agora estava a haver esse outro aspecto das imagens, que é o poder de envolvimento. O Tisseron diz que isso começa logo quando a criança é bebê. Porque a criança, quando é bebê, ela vive com a mãe, vive ao colo da mãe, e não diferencia ela da mãe. Durante os primeiros tempos não diferencia da mãe. Portanto, a formação das imagens em nós começa por haver uma indiferenciação. Nem temos consciência da nossa imagem, em princípio, mas estamos sempre com a imagem da mãe, não é? Portanto, e tudo que nós vemos, que começamos a ver com os bebês, começa a estar num envelope, num envolvido, nós estamos envolvidos nas imagens. Mas, portanto, essa é uma explicação mais psicológica. E que ele terá mais competência de defender, porque é psiquiatra e psicanálise. Mas, depois, esse aspecto do envolvimento que nós procuramos, por exemplo, no cinema, e em muitas outras coisas, quer dizer, quando as imagens verdadeiramente nos atraem, nós ficamos verdadeiramente envolvidos. Basta ver, por exemplo, o cinema, quando eu fui muitas vezes ao cinema com as minhas filhas, e uma delas, a outra era mais desprendida, mas uma delas, quando ia ao filme, se ele tivesse uma cena de terror, ela metia-se debaixo da cadeira e fazia uns gestos. Enfim, todos nós, eu lembro, quando era miúdo também, de ver o filme do Cowboys e fechar os olhos, para não estar a ver o bom a ser torturado e mal tratado pelo índio Paulo Vermelho, não é? E, portanto, tudo isso, esse envolvimento que nós fazemos com as imagens, e é tão grande, é tão grande, que um dia, numa aula aqui da Escola Superior de Educação, eu fiz a apresentação de um filme que tinha feito, um vídeo que tinha feito, eu tinha chegado no Algarve, em trabalho, na Escola Superior de Educação, tinha sido lá na educação, e tinha feito um vídeo, nessa altura, filmava as viagens todas, do Faro para Lisboa e de Lisboa para Faro. E tinha a ideia que um dia ia fazer, demorava 3 horas normalmente, não é? A primeira não havia, tinha a ideia que iria fazer um dia, uma sessão, num cinema, com 3 horas de filmagem, e fiz o suficiente mesmo, para se aborrecer e tal, está bem, eu também me aborrecio, durante as 3 horas a fazer viagens, porque é que as pessoas não são de aborrecer, mas também vão ver coisas interessantes. E então, eu passei o tempo a fazer esses viagens, e aquilo, uma das coisas que eu tinha que fazer era criar um sistema que a câmera não caísse, porque às curvas e tal, e a câmera caía, e depois lá tinha eu que parar, e ia pôr a câmera lá no lugar. E o técnico um dia disse, vossa, você não se esqueça de fazer o controle dos brancos, não? Era uma coisa que ele dizia sempre. Mas eu esqueci-me de fazer o controle dos brancos. E então ficou bonito, imensamente bonito, ficou mais bonito do que se eu tivesse feito, porque ficou tudo azul, como uma arma. Ficou tudo azul, estava a chover imenso, e foi então, eu estava a andar depressa, a chover, e estava a filmar para trás, não é? E então, depois fizemos uma montagem que simulava um acidente, não é? Porque eu ia tão depressa e tal, simulávamos um acidente, e aquilo chamou-se Paul Akatsy, que era o título de um filme que estava aí na altura, do Geofrede de Jerusalém. Eu já não sei porque é que estava a dizer isso. Mas deve ser um motivo. Ah, exatamente. É que eu passei esse filme, passei esse filme aos alunos, que era uma coisa que tínhamos aí, 5 minutos, não podia ter mais do que isso. E saí uma aluna a chegar convulsivamente. Isto para ver o envolvimento que a imagem provoca. E claro, eu fui logo atrás dela e perguntei-lhe o que é que se passa e tal. E ela disse-me, sou professor, desculpa, mas é que eu não aguentei. Porque houve um acidente com o meu namorado, um nascimento com o meu tio, um nascimento com o meu primo, não sei o que foi. Aqui há dois dias, ou três, e eu não aguentei quando ouvi que era este carregaço. E pronto, estava ali em casa. E, ao fim e ao cabo, todas as imagens têm esse problema. Por isso é que a questão da violência das imagens é uma questão, também, porque uma imagem pode não ser violenta e criar uma sensação de violência horrível a uma pessoa. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que é muito sensível ao rangelo de pórteres, ou um grito de um gato que não assusta ninguém. Um miar gato. E, no entanto, pode haver pessoas que ficam em bânico por pequenas coisas que outras deixam completamente. Portanto, esse lado, esse poder de envolvimento é outra das forças das imagens. Vamos aqui ver... Bem, eu vou passar nisto, assim, muito raciocentamente. Esta imagem, por exemplo, eu fui a ver de propósito, já passamos a esta situação dos poderes, e vamos agora ver algumas imagens em concreto. Esta imagem é uma imagem muito interessante. está no Museu do Louvre, não sei como, mas está no Museu do Louvre, e uma vez eu fui ao Museu do Louvre de propósito para ver esta imagem, nunca a tinha vista. Ela é dificilmente vista aqui, porque é uma imagem do Veronese, porque é uma imagem muito grande, é uma imagem de grandes dimensões, talvez de 7 metros por... Eu ocupo uma parede inteira do Louvre, e, quando foi feita, originalmente, foi feita por uns frades, julgo bem adiante. Quer dizer, não é onde foi, talvez aqueles frades, que eles eram bastante espertos e não punham-se a fazer imagens. Eles contratavam uma pessoa para fazer imagens. E contrataram o Veronese, que aliás tinha uma série de pessoas empregadas para... Porque ele não era pintor que pintava, mas já tinha uma série de contratados para fazer. E então ele fez uma imagem em dois tempos. É uma imagem em dois tempos. Aqui é que não se consegue aumentar. Que é o tempo da Veneza. Isto passa-se em Veneza. E, se nós vimos bem, o... Se vimos ao meio, nós temos o Cristo e a Virgem Maria. Se repararem bem. E do lado direito, do meu lado direito, estão os apóstolos. Portanto, é o tempo do Cristo que está na imagem. Mas, depois, do lado esquerdo, estão os convívios de um jantar. De um banquete que houve célebre em Veneza. Que esta imagem refere-se a esse banquete. E que, se virmos os pormenós, quer dizer, que são talheres. Quer dizer, os talheres não eram usados, senão, pelas classes mais poderosas. Os talheres são de prata, os pratos são de não sei quê. E várias coisas que são fantásticas nesta. Porque isto é o casamento de Canã. É o tal milagre que está descrito na Bíblia. De que Deus transformou Jesus. Transformou água em vinho. E está aqui, nesta zona. Está aqui um indivíduo, exatamente, a deitar de um cântaro. Água que era transformada em vinho. E o Veronese foi chamado a Inquisição, na altura. Por causa de outras pinturas. Porque, por exemplo, o Veronese aqui tem os criados. Não é costume pintar os criados. Os criados, quer dizer, só se pintavam eram os senhores, os nobres, os deuses, os santos. E, portanto, ele foi à Inquisição e terminou perguntar porquê. E ele falou assim, até os cães. Até os cães estão dizendo que tem o coelho na pintura e tal. Ele disse, sei, eu pinto o coelho. O coelho na pintura e tal. Mas pintar o coelho na pintura e tal. Mas pintar o coelho na pintura e tal era completamente subversivo. Porque as pessoas não pintavam o que viam. Pintavam o que imaginavam. E coisas que nunca tinham visto. Há, e claro, estão aqui imensas coisas também de, por um lado, um quadro que tem uma perspectiva muito forte, não é? Porque foram as leis da perspectiva, ou seja, de dar uma sensação de três dimensões quando o espaço é só duas, não é? E depois temos criados numa azáfama enorme a levar as carnes, a cortar as carnes. Portanto, é uma azáfama enorme da parte dos criados, não é? Era uma imagem que eu utilizava nas aulas, que fazia com que as pessoas discutissem entre elas em grupo, que tentassem adivinhar o que a imagem era. Porque, em geral, as pessoas não conheciam a imagem. E o que eu digo é que, no conjunto, as pessoas chegavam a soluções muito razoáveis, não é? Mas chegavam a soluções porque se não houvesse um grupo que não encontrava Jesus, outro grupo encontrado-se, outro não encontrava Maria, outro encontrado. Depois chamava a atenção para algumas particularidades que eram sempre bastante importantes. De outras a outras. Bem, este é só pelo efeito de beleza que tem o deserto. e uma caravana no deserto. Portanto, não há nenhum motivo especial. Aqui, o efeito Kuleshov é uma das maneiras de modificar as imagens. Aliás, já há pouco disse ao Miguel, que eu tive a surpresa, um dia, a minha filha falou com um ex-aluno meu, e ela perguntou-lhe, então, e eu? Eu perguntava, ah, sim, era interessante, não sei o quê e tal. Mas a gente chamava o efeito Kuleshov. E porquê? Porque eu, quer dizer, nos exames perguntava sempre o efeito Kuleshov, e se eles não soubessem o efeito Kuleshov, não passavam na cadeira. Tinha o que repetir. De maneira que também admito que eles... Ao fim e ao cabo, o que é o efeito Kuleshov? É que as imagens podem ser modificadas por quatro maneiras que eu sei. A primeira maneira é juntar num som. Toda a gente sabe que foi assim que nasceu o cinema sonoro. Não é? O cinema era de mudo, e depois nasceu o sonoro. E foi com o sonoro que se começou a meter sons e imagens. Eu tinha uma... Tinha um slide, um diapositivo que era do... Do grande mágico circo. Que era um diapositivo do espetáculo, do grande mágico circo. E que aquilo tinha umas... Umas luzes parecia que era um... Quer dizer, mas não se percebia bem o que era. E então eu dava aquela imagem a ver a um grupo sem som. E eles escreviam que é... O meu método era sempre escrever. Quer dizer, o método é... Diretivo quanto ao conteúdo e... Não diretivo quanto ao conteúdo. Não. Diretivo quanto ao método. O método é sempre o mesmo. Ou seja, o método é sempre, depois de ver uma imagem, escrever sobre a imagem. Não diretivo quanto ao conteúdo. Porque as pessoas dizem o que... O que acham. Embora... Devem dizer, em relação com a imagem. Podem dizer coisas completamente arbitrárias. Mas, no princípio, devem justificar na imagem o que a gente diz. Portanto, a primeira maneira era fazer isso. Depois entrava um grupo e eu punha o som que foi gravado por um profissional do ITE. E que tinha o som de uma fábrica. E as pessoas diziam que tinham visto uma fábrica com operários. Por não sei o quê. Depois entrava outro grupo e tinha uma música de circo. E as pessoas diziam que viram um circo. E que viram palhaços. E que viram não sei o quê. E depois já tinha um som... Não me lembro de quê. Já não me lembro de que era. Mas era um outro som. Diferso. E a mesma coisa. Ou seja, o que acontece é que, de facto, quando nós temos uma imagem e juntamos um som, esse som pode modificar a imagem. Pode modificar a imagem e modifica. E todos os dias isso acontece nos filmes que a gente vê. Porque quando vai ver um filme, e vai ver um filme de terror, a gente vai ver não só as pessoas em ação, mas vai ver a ouvir também os sons que estão lá a criarem medo. Os sons... Músicas que são músicas favorantes e essas coisas todas. Portanto, a primeira maneira de modificar uma imagem é outra. A segunda maneira de modificar uma imagem é uma legenda. Escrevendo. Quer dizer, se eu meter numa imagem uma legenda, em princípio, oriento a leitura das pessoas para a legenda, para aquilo que eu escrevo. Eu tinha também um slide. Eu tinha também, mas não tive tempo de... Que era exatamente um casal passear numa floresta. E as pessoas quando vêem essa imagem, dizem um casal amoroso, um casal, ou então namorados, etc. Se mostrar a imagem com a legenda, que aquilo é uma publicidade da Gare de France, que diz assim, esses pequenos polos que estão no chão, é a única coisa que se vê da Gare de France, porque os depósitos estão debaixo da terra. E, portanto, aí as pessoas já ficam a falar da Gare de France, e já ficam a falar dos tais depósitos que estão debaixo do chão, e já não têm tanta atenção. A terceira maneira de notificar uma imagem, juntar outra imagem. Ou seja, o efeito Koleshov. O que é que foi o efeito Koleshov? Foi um senhor russo, que se chamava Koleshov, que pediu a um ator, Moskine, que fizesse uma... que vê o filmar, e que vê o filmar numa posição o mais neutra possível. Portanto, pediu o ator para ele não estar a rir-se, nem a chegar, o mais neutral possível. E depois fez a experiência que a gente vai ver. Vamos ver se acertamos não. Então, eu vou ver se acertar. Então, eu vou ver se acertar. Eu vou ver se acertar. Pronto. É muito simples. É muito rápido. E o que se passou foi que, de facto, as pessoas viram as coisas, não no mesmo tempo, mas coisas separadas. E toda a gente se referiu a que o ator era muito bom ator, porque quando viram a imagem com a criança, disseram que o ator tinha mostrado carinho pela criança. Quando o ator foi visto em junção com o caixão, disseram que o ator, que a pessoa estava a mostrar distesa. E quando viram o prato de sopa, aquilo mostrava um certo desanjo de comer. Portanto, isso mostra, e isso, de facto, é o que todos os dias a gente vê também nos cinemas. Nos cinemas e nas televisões. Nós não estamos a ver imagens sozinhas. Estamos a ver imagens umas a seguir às outras. E, portanto, uma imagem pode modificar outra que está anterior e modifica sempre a imagem que está anterior. Há um quadro do processo de mudar a imagem, que é o processo mais recente, que é o maior fim, não é? Que é o de permitir que a imagem, todos aqueles processos, e no Facebook então usa-se muito, ou ultimamente em Facebook, agora já há menos. Mas já haviam aquelas coisas que se punham e que a imagem mexia lá qualquer coisa. Às vezes a gente via a imagem, carregava lá no celular, e começava a ir numa animação, não sei como é que isso se chama, mas... Exatamente, é isso, é isso, é isso. E, portanto, quer dizer, é o quarto processo de transformação das imagens. Podem andar. As outras não são vídeos, as outras são sites que explicam o que é o efeito de lexão. Mas isso vocês podem encontrar facilmente. a nossa política e a população, que se interessarem com outra, muita informação sobre isso. Por exemplo, este quadro, é também um quadro muito famoso, sobre os embaixadores, é chamado-lhe os embaixadores, que está em Londres, na National Gallery. e é um quadro que também, quer dizer, isto é uma imagem, o contrário do que hoje são as imagens, não é? Porque cada aqui coisa tem um sentido, tem um significado. Por exemplo, nós sabemos a data do Bispo e a data do Nobre, a data, não, os anos do Bispo e a data do Nobre, porque o Nobre tem uma espada, uma espada, um cunhal, uma coisa assim na mão, e visto em aumento, não é? Vê-se, porque isto é também uma imagem grande, uma imagem imensa, vê-se, exatamente, para lá dizer, os anos dele. Tem 25 anos, ou 30 anos, ou não sei o que. E depois aqui o Bispo, que tem o braço em cima do livro, também lá diz, e a data é sua, 25 ou 27, não sei o que. Portanto, há muitas coisas, depois, por exemplo, aqui, na parte de cima, há imensas coisas das descobertas, não é? Imensas do globo terrestre, e essas coisas todas. Portanto, é um quadro em que existe muita informação que é preciso, enfim, conhecer. Neste caso, é um caso em que os espíritos jogam um papel decisivo. Depois, sei lá, por exemplo, há um livro que está aberto numa determinada página, e é uma página referente à reforma da Igreja, não é? ao período do Calvino. Portanto, todas as coisas aqui têm o seu significado, não é? E conhece que isto é a visita. Este é o baixo da esquerda, o homem da esquerda, e o da direita é um bispo que vai visitá-lo, um bispo francês que vai visitá-lo a Londres. E, por exemplo, é muito interessante que os alunos, quando viam esta imagem, quer dizer, muitas vezes diziam, isto é um português do tempo das descobertas, outras vezes diziam, isto é um nobre, mas o da direita é uma pessoa do colégio, não pode ser um nobre, porque ele está vestido todo preto. O da direita, o da esquerda, está todo vestido de uma maneira mais aberta, o outro está vestido como vestido fechado, portanto, tem de ser uma pessoa mais... Ah, e tem uma característica fantástica, que é esta coisa aqui. Esta cadeira. É uma cadeira que, portanto, o pintor fez de propósito, não é? Nada numa imagem se faz sem ser com propósito, e que se vê com um espelho, não é? Com um espelho consegue-se ver que o que ele representou ali é uma cadeira. E, portanto, há muitas interpretações sobre o porquê que ele pintou a cadeira, mas, pronto, uma das hipóteses é, de facto, há válitas no mundo, não é? Há aquilo que a gente vive no dia-a-dia. E ele quis opor, enfim, a morte que nos espera a todos, e que, portanto, se tinha... E sabe-se, por exemplo, que o chão é o chão da... 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 O Westminster B. Vamos ver, aos casamentos, ao ver, é exatamente o chão que está aqui representado. Está muito respeitivo possível, assim, para nós. Exatamente. 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 Bom, julgo que vou parar, depois de vermos um filme, vamos ver um filme pequeno. Não é? Pode ser. Espero que ninguém tenha visto. E que é um filme também prazeroso. Como é que é possível? Por exemplo, as pessoas dizem... Este filme passou na televisão. As pessoas dizem que não passa nada na televisão. Bom, eu tenho um monte de coisas que gravava na televisão, e as pessoas perguntavam... E onde é que se passou isso? Na televisão. Na RTP2, eles normalmente na RTP2. Mas também na CIC. Por exemplo, a CIC teve aí, numa altura, um programa sobre fotografia, que eram cinco minutos a contar a história da fotografia. Um programa excelente. E eu gravei imensos programas desses. Agora, as pessoas não têm atenção, e acabam por dizer que não passa nada. Há um tempo muito tempo, desde que eu comecei a olhar para mim. O quê? O quê, mano? Está a estar enchendo. A muirка não tem miedo é só. Não tem medo. O que foi? No começo, houve total é a escureza, a imensidade silenciosa da noite. Lázpia não tem medo. O quê? Quando haviaussen em inglês. No princípio, era um negro absoluto, a imensidão calma da noite. Depois ela surgiu e tudo mudou. Há muito que deixei de procurar, agora tudo é mais calmo. Aprendi que o melhor é esperar, ela virá, quando puder ou quiser. Sei que um dia virá ter-lhe comigo, senão porque passarei horas, afirmo, noite inteiras a observar-me. Nada mais importa, eu espero. Nada mais importa, eu espero. Mas nem sempre fui assim. Depois de reconhecer, a minha vida mudou. Próximo-lhe segui-la. Por ela atravessei mares, corri oceanos. Cheguei mesmo a andar à deriva. Muito difícil para encontrar. Quando juntei estar perto, está-lhe ainda bem longe. Sempre muito perdido, sem saber o que fazer. Ao meio de tanto mar, o barco tornava-se cada vez mais apertado. O mundo cada vez mais pequeno. Dura toda aquela faixa. Foi então que mudei de vida. Arranjei casa e, confortávelmente instalado, choguei irrecusável a minha proposta. Mas, de novo, ela fugiu. Desesperava, fintando telhado em telhado atrás dela, escravo daquele desejo, prisioneiro daquela atração que, pouco a pouco, a deixava cada vez mais só. Desesperava, fintando telhado em telhado em telhado em telhado em telhado em telhado. Desesperava, fintando telhado em 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 telhado de telhado. E o tempo passou. Agora já não corro. Espero apenas. O resto não importa. Amém. 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 É que falta uma coisa essencial. É que eu estou aqui por causa das águia. E isto foi só a introdução. Mas também agora não vai ser muito complicado explicar o que é azar. As águia nasceu no dia 18 de janeiro de 2016. E eu, quando fiz o primeiro posto, não fazia ideia daquilo em que me estava a meter. Normalmente as pessoas têm uma sensação de... Quer dizer, percebem que estão a fazer isto ou aquilo e percebem as implicações. Mas eu não... Quer dizer, tem sido à medida que eu vou trabalhando na questão da azar, que vou acrescentando novos elementos e criando nova compreensão. E acho que o facto de vir aqui hoje vai ser um passo na azar, não é? Um passo diferente na azar. Porque a azar é uma associação dos amigos das imagens. Portanto, a azar são as iniciais, exatamente, da associação dos amigos das imagens. Portanto, é uma associação muito especial. Porque normalmente uma associação tem estatutos. Aqui não tem estatutos nenhum. Normalmente são estatutos escritos. Aqui nem escritos, nem nada. Quer dizer, só é preciso a pessoa portar-se bem, não é? E qualquer pessoa se porta bem, em princípio. Se se portarem mal, estou logo para os afastar, não é? Mas até agora ninguém se portou mal. Só se portaram mal porque têm sido pouco ativos, não é? Portanto, tem ali o link, que várias pessoas me têm dito que o link não funciona. Não sei porquê. Tenho de ver isso, porque as pessoas me têm dito que através deste link não funciona. Aqui é... Fazer a tentativa. Tá, infelizmente... Não. Não, não. Nós temos pronto. É só pesquisar a ASAME. É isso, é isso. É só pesquisar a ASAME e me apressar. Sim, posso fazer uma busca a ASAME e um Facebook vão para a página. Então, deixe-me ver o... Seguir o guião. Ok. E então, o problema é que uma associação, ou que eu tive a missão de criar uma associação. Uma associação não posso ser eu. Uma associação tem que ver outras pessoas, não é? Se não, não é uma associação. Se for só eu, não sou só eu, não é uma associação. E, portanto, o meu objetivo é preciso procurar fazer com que algumas pessoas adiem a uma associação e, por outro lado, que façam alguma coisa. Isso está a ser mais difícil. Ou aderirem, está a ser mais ou menos fácil. Agora, o fazerem é que está a ser mais complicado. Mas eu também acho que vai ser, até mesmo mais fácil, vai acontecer os exemplos, não é? Quando começarem pessoas a fazer, começarem a pôr coisas. E o pôr coisas pode ser pôr uma imagem, pôr uma imagem que se fez de qualquer que se foi, de um sítio onde se foi capir, de um jardim. Pode ser pôr uma imagem, pode ser pôr um filme, pode ser pôr uma coisa que não foi feita por nós, não é? Pode ser um filme que a gente goste e que, pode-se pôr um filme, é só preciso ter cuidado se são coisas que têm o direito de autor ou não. Eu, por exemplo, já meti uma coisa na Azami, que no momento em que eu meti, dei um segundo depois, o Facebook cortou. Mandou-me uma coisa a dizer, disse-se o que você pôs, não se pode pôr. A não ser que você tenha os direitos da música do filme. Mas eu não tinha os direitos da música do filme, portanto eles tiraram-me aquela... Portanto, ao fim e ao cabo, a Azami foi pensada para toda a gente que gosta de imagens, que gosta de imagens, até de sonhos, pode ser. A pessoa, o sonho é uma imagem, o sonho, a pessoa que fica no sonho. Eu já no outro dia, conversei com uma amiga minha, que é de Guimarães, e ela coincidiu, nós estávamos às três da manhã, cá para os dois comensões, e ela disse-me, eu perguntei-lhe, o que é que está a fazer? E ela disse, estou a escrever o sonho que tive. Estava a escrever o sonho que tive. Ela é cineasta, mas estava a escrever o sonho que teve, não é? Eu não tenho o objetivo de escrever os sonhos tivemos, porque não de escrever sonhos. Há escrevedores que escrevem sonhos. Eu, aliás, no livro, tenho já o exemplo do pequenos seres, de um século de 12 filhos a contar um sonho, de outras pessoas a contar um sonho. Portanto, a imagem é sempre algo que... E, portanto, o que é que eu defini também para a Azami? É, quer dizer, eu quero estar no Facebook, mas também quero estar fora do Facebook. O Facebook dá-me muito prazer, porque me permite fazer coisas interessantes, mostrar imagens bonitas, andar à procura. Será que as pessoas gostam dessa imagem que eu agora estou a pôr? Mas eu também gosto da vida fora do Facebook. E então o que é que eu pensei a fazer? Pensei a fazer três coisas. Se calhar, vocês ainda me sugerem mais. A primeira é a trituras. Vou fazer tritúlias sobre as imagens. A primeira tritúlia vai ser sobre as imagens no tempo da democracia e as imagens no tempo da ditadura. Quer dizer, as diferenças entre as imagens. E aí vão ser pessoas que se encontram para explicar a posição delas. Já tenho garantido a presença do Eduardo Centro de Torres e de uma senhora que está a fazer o doutoramento, que seja da memória exatamente, que já me deu um acordo, só depende da data. E estou a procurar de outras duas pessoas. Uma delas é o Águia Feijó, que é talvez o realizador mais premiado do Portugal, que faz a imaginação, e que está a fazer, na casa da família, em Lousada, perto do Porto, um museu da Amazena. E, portanto, ele fez também um filme chamado Fábio dos Itanos, que é um filme que conta a história do Portugal em três minutos, para aí, e que é bastante interessante, é narrado pelo Mário Viegas, que já morreu. E tem outro, que é o Salteadores, que é uma história do Jorge de Sena, e que também é uma história sobre a memória do Antigamente, e que também é bastante interessante ouvirmos o que é que ele tem a dizer. E estou à procura de um escritor que venha também falar sobre as memórias, como é que se escrevem memórias, como é que se escreviam memórias, que eu fui ao Capção de Mágenes, no tempo da ditadura e no tempo da vivência. E vou fazer outras, e, portanto, aí vou juntar pessoas. O segundo modo de juntar pessoas é fazer visitas aos locais de imagens. Por exemplo, o primeiro local de imagens que tenho é a Fundação Chapalho e Mó, porque a Fundação Chapalho e Mó tem um prémio, que é o prémio de visão, que é um prémio que é internacional. Todos os anos é um prémio muito prestigiado, porque a Fundação Chapalho e Mó tem um grande prestígio, e, portanto, por exemplo, a gente pode ir os que são da ASAMI, podem dizer que querem ir, pode-se fixar, por exemplo, no dia 31 de Maio. Quem quer ir, pré-inscreve-se, traga-se para inscrever, para eu ter uma ideia, que são 20 pessoas, que são 30 pessoas, que são 5 pessoas, se vale a pena ou não ir. E, claro, que é sempre, depois, logo se vê, se as pessoas vão, se não, quer dizer, tem-se correr ao risco. E, portanto, vamos fazer visitas a lugares de imagens. Por exemplo, o ANIM, que é o Arquivo Nacional das Imagens em Movimento, que eu já visitei várias vezes com os alunos de Coimbra, e que é bastante interessante ver como é que se conservam as imagens de cinema. Mas há muitos sitos, há a SIC, que é o local de imagens, a RTP, a António Arroio, e essas coisas. Aliás, parece que hoje, na conversa que eu dou almoço com o Dr. Miguel, ou o Miguel, chegar à conclusão do local de imagem, também aqui, é a licenciatura, não é? Porque a licenciatura em Artes, portanto, é um lugar a mais que também podemos vir, visitar a licenciatura. Terceiro aspecto a fazer, é que eu sou também uma pessoa do convívio, não é? E, apesar de já não ter um físico, enfim, já fui mais bairro, mais escorreito do que sou, ainda por cima, até a vida tem-me obrigado a ter algumas cicatrizes no corpo, não é? Não fui a guerra, mas já fui ao coro do coração, por isso, até numa cicatriz enorme, aqui no banco. Mas eu não tenho problemas com isso, e estou a pensar que a gente pode ir facilmente, sou João da Caparica, vamos tomar banho, os que quiserem, vão em fato de banho, que é uma prática mais coerente, não é? E podem ir em fato de banho também, as senhoras, e depois fazemos uns mergulhos, comemos umas sardinhas lá no restaurante da praia, quem quiser faz umas fotografias, usamos os vídeos, e depois pode-se pôr isso tudo no alzámen, vai ser uma animação completa, para já não dizer, podemos saber, um dia houve a alfama, e na altura de deixar despoplar, e portanto, se formos 5 ou 6, é melhor do que nada, não é? É tudo à volta da sardinha, mais do que a imagem, já foi esquecido. Não, isso é a imagem da sardinha, porque a sardinha é como a melanose, não é? É a imagem. Exatamente. 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 Portanto, eu estou à espera que vocês, venham agora, inserir-se no alzámen, que façam gosto, que depois encontrem maneiras interessantes de pôr o que quiserem, que não excedam o limite da decência, que já se sabe que as pessoas, em princípio, não vão passar, porque somos todas pessoas civilizadas, e portanto, não vamos fazer de um local público, porque é um local público, não é? E, portanto, se aparecer por acaso alguém a fazer um poste pornográfico, obviamente, que eu não só tiro poste, como tiro a pessoa, não é? Quer dizer, não há hipótese de permitir uma coisa dessas, numa coisa que tem um objetivo didático, um objetivo cívico, e pronto, estou aberto, enfim, à sardinha, estou aberto ao mar, tenho um carro que dá para 4 pessoas, ou para 5, depois também arranjo amigos, que também tem carros, e também podemos fazer, já conheço, o restaurante onde eu costumo ir, é o Bicho d'Água, que é, parece que é um bocadinho de carinho, é mais caro, quer dizer, é mais caro dos que não são na raiva, mas também não se pode ter, não se pode ter a vista de uma área que é sardinha, ou que é sardinha, sem ser conhecedido, estou aberto às vossas questões, aos vossos repartos, só que eu quiser, mas eu te vou fazer uma pergunta, sim, como é que nos podemos associar, para juntar à associação, só que eu vejo o gosto, não é nada, basta fazer o gosto, fica automaticamente, dá associação, lasanha, o gosto, lasanha, Eu também tenho uma página pessoal, mas não é na página pessoal, é com as alas. Mas para a contribuição com imagens, também qualquer pessoa pode... Qualquer pessoa, é sócio. É sócio da associação, tem todos os direitos, enquanto não for banido. Então, questões que tenham já colocado o José Carlos, adereço. Com o comentário, que a gente me toca. Convinha-me fazer o meu salientário. Sobretudo porque eu precisava de descansar um bocadinho. Uma pergunta. Nunca eu compreendi, por acaso, a dificuldade que as pessoas têm que fazer perguntas. Porque eu fui professor de jornalismo, bem pequeno. E os alunos também tinham uma dificuldade enorme em perguntar. E eu dizia que qual é a dificuldade, as pessoas podem até fazer perguntas parvas. Mas, quer dizer, perguntam. E é para um jornalista, que tem como parefa, fazer perguntas. Mas eu já fui também a conferências de imprensa, em que jornalistas já formados, não perguntaram nada. E isso então ainda me deixa mais espantar. Querem saber os meus olhos? Já estou a pensar. Sim, faz favor. Essa tertúlia é só para pessoas exclusivas ou para as pessoas que podem participar? Não. As tertúlias vão ser abertas a todas as pessoas. Quer dizer, não só os sócios da Asamina, como também qualquer pessoa que tenha conhecimento da tertúlia e que queira vir. Aliás, os próprios oradores poderão ser sócios da Asamina. Pelo menos nesta fase, quer dizer, eu terei de procurar oradores que sejam, enfim, os especialistas que eu acho que sejam mais indicados. Mas tem-se a fazer, talvez, duas tertúlias por mês, pelo menos no início, para arrancar. E vai ser, sobretudo, à volta da questão da memória. Mas depois vou, com certeza, para outros domínios. Por exemplo, pode ser uma tertúlia sobre como é que se fazem as imagens. E as imagens podem ser feitas pela Danuta, que é uma ilustradora, e contar como é que faz a ilustração. Podem ser feitas por o Amir Feijó, que é uma pessoa que faz cinema na denunciação. Podem ser feitas por um fotógrafo e podem explicar até a própria fotografia muito diferente, conforme seja a fotografia esportiva ou a fotografia artística, sei lá. Portanto, vamos tocar muitos aspectos com certeza. Como é que temos que ter conhecimentos desses estudos na própria página? Na própria página. E, aliás, depende também, porque se eu tiver... Eu até agora não tenho tido a possibilidade de tratar, da possibilidade de haver... Como é que é dizer? Apoios, não é? Por exemplo, imagina que eu consigo apoio para pôr anúncios na imprensa. Eu ponho anúncios na imprensa, não é? Se eu tiver uma verba que me permita pôr anúncios na imprensa, posso que eu ponho anúncios na imprensa. Se não tiver, obviamente, não ponho anúncios na imprensa, não é? E quem diz isso diz... Quer dizer, vocês podem divulgar na Escola Superior de Educação a iniciativa, outras pessoas de outras entidades podem divulgar na iniciativa. Mas, quer dizer, eu prefiro jogar com o profissionalismo, não é? Ou seja, se eu tiver dinheiro, pago os canais que é preciso pagar e faço a publicidade. Mas já existem alguns canais gratuitos para divulgação de eventos portuais. Como lembrar, por exemplo, daquela página da Viral, se as pessoas conhecem as Viral. O que fazes, não? Ninguém conhece o Viral. Sim, pronto. Viral é uma página online que qualquer um de vós, se tiver um evento cultural, seja um concerto, uma performance, ou o que for, pode aí escrever, vem a data, uma imagem do evento e não tem qualquer custo social. Eu até agora tenho funcionado só comigo. Portanto, eu também posso poder aceitar assistente ou colaborador. Por exemplo, essa ideia da Viral também é uma ideia interessante. Mas eu até agora, por exemplo, já contei isto em alguns cílios, posso contar as outras vezes, que no outro dia foi comer um gelado lá a Santini, o fechado. E quando saí da Santini, estava com duas senhoras, e eu não sei porquê, olhei para uma delas e achei que tinha olhado de uma maneira inconveniente, não é? De uma maneira de como é que eu resolvi a questão. Eu perguntei-lhe, desculpe, mas eu olhei para si de uma maneira que ficou a interrogar-se porquê, não foi? Eu disse, foi. Mas sabe porquê é que eu fiquei a olhar para si, e a senhora tinha uns óculos muito bonitos. A senhora tem uns óculos muito bonitos. E eu, outra que estava, disse assim, então e eu? Então e eu? E eu disse, olha, desculpe, mas é que a senhora estava aqui de lado e eu não vi, mas os seus também são muito bonitos. Ela tinha uns óculos daqueles fumados, daqueles óculos. Claro, tive uma hora com elas a conversar na Santini, e a falar da Azami, obviamente. E elas queriam que o que eu vimasse, e eu disse, eu quero viver junto com o Sporting hoje, porque eu tenho que o Sporting hoje. E foi melhor. Mas, portanto, eu tenho feito esforços, não é? Mesmo até estes mais, mais, não ortodoxos, não é? Para dizer às pessoas o que é a Azami. Ora bem, esta malta já está, esta malta é entrar. Não há um pouco de pessoas que entraram agora. Há uns que entraram agora, dão-vos as boas-vidas. Estamos a receber o professor José Carlos Abrantes, que já está mesmo no final de uma sessão, em que nos veio falar da imagem, e veio falar também de uma Associação dos Amigos da Imagem, uma Associação Virtual. para a qual está a convidar-nos, para colaborar-nos, publicando imagens, participando das cartúlias que esta Associação Virtual também vai promover, de cartúlias presenciais, claro, de comunicação entre as pessoas, de visitas, de passeios, enfim, sendo uma Associação Virtual, ela também vai entrar à existência física, através destes encontros, debates, cartúlias, convívios. Já mostramos ali o link, mas basta porem no Google Azami e vão encontrar esta Associação. façam-se sócios dela, não tenham cargos, bem pelo contrário, permito-vos publicarem as vossas imagens, criadas por vocês ou outras que gostem, e que querem também partilhar com outros através dos veículos que esta Associação dispõe. E pronto, professor, para terminar, passo-lhe a palavra para uma parte do final. Sim, eu queria duas coisas. Uma era fazer uma referência ao livro que fiz com o Miguel já há uns anos. Há uns anos, quando é que foi? 95? 94, já há uns anos. 94, já há uns anos. 94, já há uns anos. O Canemazo, Miguel Falcão, tinha estado colaborado comigo num jornal, que a gente mostrou a fazer sair, e depois o secretário de Estado disse, façam um livro de duzentas e não sei quantas páginas, portanto, duzentas e cinquenta páginas é isto. A gente fez um livro de setecentas e não sei quantas páginas, e é sobre as escolas. E mais de todo o país. E mais das do país. Quer dizer, por exemplo, a matemática, eram escolas que mandavam informação para o nosso grupo, nós tínhamos ali uma sala no Ministério, que tinha três secretárias, a minha, a do Miguel e a da Elana, e as escolas mandavam informação, a gente pedia pouca informação, mas sim, uma folha, ou leia folha. Depois as escolas mandavam um relatório de setenta páginas, e era o Miguel que tinha que, o Miguel e a Elana, que tinha que cortar aquilo, pôr as coisas mais importantes que havia, porque era muita coisa, e foi muita coisa. Foi um trabalho muito interessante que nós fizemos juntos, e que eu leio por sempre. vou-vos lembrar um livro que eu fiz, e que se chama A Construção do Olhar, que é um livro que eu consegui editar, consegui editar neste ano, que foi, não sei qual, três livros. três livros. E este livro é sobre a construção do olhar, porque é um texto meu que se chama A Construção do Olhar, e que era exatamente o meu coordenador do grupo, e é um livro que, é um texto que procura mostrar como é que o olhar evoluiu, não é? Historicamente, como é que o olhar evoluiu, e como é que se foi transformando. Aliás, A Construção do Olhar foi depois, eu tive a sorte de, em 1670, darem uma coleção, a direção de uma coleção. E eu chamei A Construção do Olhar à coleção. Quer dizer, com a cor deles, eles usaram o bom título. E o primeiro livro que nós publicámos na coleção, foi A Fábrica do Olhar, que eu aconselho a todos que se interessem por questões da imagem, vou ler, não é por causa do... que podem lê-lo na biblioteca. É que é um livro de uma autora, de uma investigadora francesa, que se chama Monique Sicar. E o que é que ela fez neste livro? Fez uma coisa fantástica, acho que foi. Ela pegou na evolução tecnológica dos últimos 500 anos, para mostrar como o olhar se tinha modificado com os diferentes instrumentos que houve. Por exemplo, o primeiro instrumento, ou um dos primeiros instrumentos que ela fala, é a luneta do Galileu. Ela mostra como com o Galileu se começou a ver longe. Não se via longe. Até o Galileu ninguém conseguia ver longe, não é? Só se via com os olhos longe. Agora o Galileu conseguiu com a luneta ver como era a lua e como eram os satélites e como eram os satélites. Pois a seguir, o capítulo a seguir, é o microscópio, que foi outra revolução no olhar. Ou seja, começou-se a ver perto. Mais perto, tão perto, que se viam coisas que nunca tinham sido vistas. E por aí adiante. Portanto, o livro é todo muito bem documentado, bem escrito e, quer dizer, é um livro muito interessante. Eu gostava de acabar com uma coisa que está escrita e que eu não tenho cópia. Não se importa. É para mostrar uma coisa que é muito simples. É que as palavras também criam imagens, não é? E eu sou, por exemplo, no livro que estou a escrever, eu tenho um capítulo sobre as palavras e as imagens, não é? É, defendendo a ideia de que... Sim, já era de referência, já passou não sei quantas vezes e... É questão de uma performance que houve no Museu do Louvre, em que umas artistas, ou não sei se eram artistas, é um museu ou houve, mas estávamos artistas, fizeram face ao quadro aquilo que era despenso, não é? Portanto, os quadros estavam... Mas, por exemplo, em França tem havido coisas mais escandalosas. Por exemplo, houve uma ao quadro A Origem do Mundo, que é do Courbet, que é um quadro de um sexo de uma mulher, e que é muito cru, muito... E houve uma senhora que também fez uma performance num museu, e que... E as palavras têm o poder, por exemplo, estas coisas do destrago a línguas, não é? Porque eu, quando agora andei no workshop que há, todos os dias a gente fazia um... E então, por exemplo, um senhor que tinha, tinha, pediu ao outro que não tinha, tinha, que lhe digasse a tinha, e dava-lhe tudo o que tinha. Portanto, é o... Nós estamos a criar... Quer dizer, cada um de nós criou imagens de um senhor que tinha, tinha, ou seja, um senhor que não tinha cabelo, porque tinha, tinha, e... E, portanto... Ou, por exemplo, esta, tem uma capa bilrada, xilrada, garripatalhada. Mandei-a ao senhor bilrador, xilrador, garripatalhador, que me bilrasse, xilrasse, garripatalhasse, que eu lhe pagaria bilraduras, xilraduras, garripatalhadoras. Portanto, as palavras são uma maneira de criarmos, ou de evocarmos, imagens que já temos no nosso interior, e que... E eu vou terminar, exatamente, com um poema, que é um poema do... Do poeta, que eu talvez... Que é o Robel, e vou, enfim, lê-vos o poema. Ó, as casas, as casas, as casas, Nascem, vivem e morrem, Enquanto vivas, distinguem-se umas das outras, Distinguem-se desigradamente pelo cheiro, Variam até de sala para sala, As casas que eu fazia em pequeno, Onde estarei eu hoje, em pequeno? Onde estarei, aliás, eu, dos versos, daqui a pouco? Tarei eu casa onde retir tudo isto? Ou serei sempre, somente, esta instabilidade? As casas, essas, parecem estáveis, Mas são tão frágeis, as próprias casas. Ó, as casas, as casas, as casas, Mudam as testemunhas da vida, Elas morrem, não só ao ser devolidas, Elas morrem com a morte das pessoas, As casas de fora, olham-nos pelas janelas, Não sabem nada de casas, Os construtores, os senhorios, os procuradores, Os ricos vivem nos seus palácios, Mas a casa dos pobres é todo mundo. Os pobres, sim, têm o conhecimento das casas, Os pobres esses, não são tudo. Eu amei as casas, Os recados das casas, Visitei casas, A qual foi casa? Só as casas explicam que existe uma palavra comum, Intimidade. Sem casas não haveria ruas, As ruas onde passamos pelos outros, Mas passamos principalmente por nós. Na casa nasci e encorrei, Na casa sofri, convivi, amei, Na casa atravessei estes sonhos, Respira-te, Oh vida, Sinto-se o problema de respiração, Oh as casas, As casas, Rui, Obrigado. Obrigado. A última coisa, mesmo, Eu fiz um livro, Foi uma brincadeira, Mas não deixa de ser uma curiosidade, Que é Mil e Umas Razões para o Estado de Portugal. Já não há, já não pode comprar, Porque eu sei ajudar. Mas quando eu fiz, Havia amigos que me diziam, Tu és completamente maluco, Então tu vais escrever um livro, Não vais nunca ser capaz de fazer isso, Mil e Umas Razões para o Estado de Portugal. Há 4 ou 5 razões, Agora é mais do que isso, Tu não encontras. Bom, o livro está aqui. Obrigado, obrigado a todos, E procurem a Azar e favorem. Obrigado a todos.